Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Vamos que vamos, turma Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, ei Vamos comigo, turma Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vem Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, viu Se eu te pego, viu Quero viva Um sábado A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Tomei coragem e comecei a falar Vamos lá, turma Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Viu, delícia Nossa, nossa Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego